Não aceite doces de um estranho. Na primavera de 1870, o jovem Charles Brewster Ross, mais conhecido como Charlie, filho de uma família de classe média, foi levado de sua casa. Este seria o início do primeiro caso de sequestro com pedido de resgate na história dos Estados Unidos. O sequestro de Charlie provocou um frenesi na mídia da época. Isso devido, em grande parte, ao fato de que esta foi uma história que não teve um final feliz e se tornou a inspiração para inúmeros livros e adaptações de TV ao longo dos anos. Tudo começou quando uma carruagem guiada por dois estranhos parou do lado de fora da casa da família Ross, no bairro de Germetton, na Filadélfia. Os homens ofereceram a Charlie, de quatro anos, e ao seu irmão, de cinco, Walter, fogos de artifício e doces. Intrigados, os dois garotos foram com eles até a loja. Walter recebeu algum dinheiro para entrar e comprar fogos de artifício. Quando ele saiu, os homens foram embora, levando o jovem Charlie com eles. Em pouco tempo, a família começou a receber notas de resgate. Os sequestradores solicitaram o que hoje seria o equivalente a 400 mil dólares. Incapazes de pagar, a família foi à polícia e o caso se tornou uma notícia nacional. Com a ajuda de várias pessoas, a família conseguiu juntar quase 100 mil dólares e o dinheiro foi levado para o local marcado na carta de resgate. Mas os sequestradores não apareceram. Outras tentativas foram feitas, mas nunca levou a nada. Até dois homens foram presos acusados de terem conexão com o caso, mas eles foram soltos posteriormente por falta de provas. Christian Ross, pai dos meninos, passou o resto de sua vida procurando por seu filho. Ele viajou por todos os Estados Unidos e às vezes até fora do país, verificando garotos loiros de olhos castanhos para ver se um deles era o seu querido Charlie. Após a morte de Christian, sua esposa continuou à busca, mas ela nunca encontrou o pequeno Charlie, que se perdeu para sempre. A família Ross continuou investigando muito tempo depois de o interesse da mídia ter diminuído sobre o caso. Walter, irmão de Charlie, continuou a busca depois que seus pais morreram e revelou que ele recebia regularmente cartas ao longo dos anos de alguns homens que alegavam ser Charlie ou que sabiam do seu paradeiro, mas as pistas nunca levaram a nada. O caso traumatizou os Estados Unidos de forma que nenhum criminoso ousou realizar um sequestro e pedir por resgate por quase 30 anos. O legado do jovem Charlie sobreviveu ao longo dos anos e os seus familiares criaram um banco de dados de pessoas desaparecidas chamado de Projeto Charlie, que com o surgimento da internet ganhou o mundo virtual e até hoje ajuda muitas famílias a procurar por entes queridos desaparecidos ou sequestrados. Apesar de muitas controvérsias, dizem que foi devido a este fato que os pais começaram a dizer a seus filhos, não aceite doces de um estranho. AS-MAS Legenda Adriana Zanotto